Familiares e amigos participaram da missa de um mês da morte do comerciante José Fernandes Gouveia. Com camisetas com a foto de José Fernandes de Gouveia, familiares e amigos rezaram na missa de um mês de falecimento do comerciante. A celebração aconteceu na Igreja Santa Margarida Maria, na Zona Noroeste, em Santos. O sentimento de perda é muito grande ainda para a família toda, né? Então, a gente está tentando aceitar, mas é muito difícil, muito difícil mesmo. José Fernandes era proprietário dessa padaria. Ele foi assassinado na porta de casa quando chegava do trabalho. Três homens abordaram o comerciante que reagiu ao assalto. Os criminosos atiraram e fugiram. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia tem seguido com as investigações. Alguma novidade? Como é que está aí? Olha, por enquanto hoje está fazendo um mês. Novidade ou resultado, alguma coisa, por enquanto nada. E que nem na missa de sétimo dia, que nem o padre Luiz mesmo comentou, a estatística do que é resolvido é apenas 2%. 98% acaba no esquecimento, né? Para celebrar a paz, os familiares planejam lançar uma campanha. A gente vê tantos acontecimentos, tantas tragédias e ninguém parece que está fazendo nada, ou está fazendo... a coisa ainda está um caos. Então, a gente tem feito isso justamente para chamar a comunidade, a população, para despertar, né? Porque onde iremos parar com tanta violência?